Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ponto de interrogação na camiseta, o dia de responder as perguntas que vocês mandaram e o Fernando selecionou. Vamos lá, sem enrolação, que a nossa ideia aqui é ir direto ao assunto. Pedro José, muito bom vídeo Samuel, na endoscopia digestiva alta, o senhor recomenda o exame sem ou com sedação? Se sim, qual tipo de sedação é a melhor? Bom, Pedro, seguinte, a endoscopia é um exame bem desagradável, é um exame que vão enfiar uma mangueira na tua garganta, aquele reflexo do vômito horrível, eu fico pensando comigo mesmo que eu tenho um reflexo do vômito, da náusea, muito exacerbado. Então assim, eu acho que um exame, ele não deve ser um trauma para o paciente, até porque é um exame que não é feito uma única vez na vida, ele vai ter que ir repetindo, sei lá, dependendo do que encontrar no estômago, às vezes tem que repetir um ano depois, às vezes cinco anos depois, mas é um exame que eu não recomendo que você passe por esse trauma, que depois quando for repetir de novo, você vai ficar sem dormir três dias antes, só de lembrar de estar sendo submetido novamente àquele trauma. Então, eu sempre recomendo sedação, porém, Pedro, agora você me pegou aqui, viu, me perguntou qual tipo de sedação. Olha, confesso aqui a minha ignorância em relação a isso, tá? Eu não sei se existe mais de um tipo de sedação, eu acredito que seja uma sedação padrão, igual para todo paciente, tá? Mas é óbvio que você pode discutir isso com o médico, né, quando você for ser submetido ao exame, perguntar para ele. Mas claro, toda sedação, ela é feita com medicamento, tá? Não existe uma sedação natural, né, algo que você vai usar, é, a não ser o álcool, né? Se você tomar um porre, de repente você vai ser, vai fazer o exame sem traumas, mas eu não recomendo, tá? Eu ainda prefiro uma sedação química com medicamento do que um porre com bebida alcoólica, né? Carla Andrade, consultora de imóveis, é verdade que jejum intermitente causa resistência insulínica? Carla, assim ó, para alguns pacientes, para algumas pessoas, o jejum intermitente, ele vai trazer um aumento do cortisol, tá? Mas isso não é com o jejumzinho intermitente de 16 por 8, são jejuns mais prolongados, tá? Vai aumentar o cortisol e o cortisol, ele vai competir com o receptor da insulina lá na membrana celular, podendo causar, sim, uma resistência insulínica. Porém, nós não recomendamos, né, que as pessoas façam jejuns prolongados de 3, 4, 7 dias recorrentemente. Esse tipo de jejum, que aí ele vai ter finalidades diversas, né, existem finalidades espirituais, finalidades terapêuticas, mas esse jejum ele vai ser feito com uma janela muito grande, assim, o paciente vai fazer, sei lá, cada 2, 3 meses, uma vez por ano, então não é algo recorrente, tá? Mas o jejum intermitente, que hoje é muito aplicado, né, que é esse jejum de 16 por 8, você fica 16 horas sem comer, 8 horas comendo, esse jejum ele não vai trazer uma resistência insulínica não, tá? Inclusive o contrário, se tiver resistência insulínica, tem uma tendência muito maior em resolvê-la. Elayne Atilano, adoro seus vídeos, sempre muito educativos, quando puder, por favor, fala sobre o kefir. Quero saber se devemos ou não tomar. Obrigado. Elayne, seguinte, vamos lá. Falar sobre o kefir é complexo pra mim, tá? Por quê? Primeiro lugar, tem dois tipos de kefir, o kefir de água e o kefir de leite. O kefir de água, ele é diferente, as bactérias que estão ali fermentando são diferentes do de leite, ou seja, se você botar água no kefir de leite, você mata as bactérias se botar leite no kefir de água também, né? São bactérias diferentes pra casos diferentes. Kefir de água, eu super assino embaixo, legal, tá liberado, porque kefir tem muito benefício probiótico pro intestino. Então é muito bacana. O kefir de leite, ele tem aquela proposta que eu sempre acreditei, sempre interpretei como sendo algo real, aquela proposta de que o processo de fermentação das bactérias, ele quebraria a caseína do leite. Para de vibrar aqui, hein? Do leite. Fazendo então com que essa bebida fosse algo não inflamatório pro intestino, tá? Então assim, eu vou contar pra vocês aqui dois casinhos que aconteceram comigo alguns anos atrás que fizeram com que eu repensasse isso, entendendo que nem sempre a teoria e a prática andam juntas. Eu tive dois pacientes que eu acredito que assim, foi num tempo muito próximo, questão de um mês no máximo eu atendi os dois, tá? Então eu atendi paciente que chegou com um quadro de sinusite recorrente, muita secreção, tava sempre, sempre com sinusite. Um mês depois eu atendi um outro paciente que tinha muita asma, sempre com asma, bronquite e tal. Bom, o que eu fiz com esses pacientes? Eu submeti eles a um tratamento de reconstrução do intestino, tratamento dos 4Rs, onde a gente reparou toda a mucosa intestinal. E esses pacientes quando voltaram pra consulta, a história parece até uma história inventada, porque ela foi muito parecida, né? Ambos comentaram a mesma coisa. Falaram assim, olha Samuel, eu tirei todos os lácteos, todos os derivados do leite e realmente eu me senti muito melhor, né? O paciente da asma não teve nenhuma crise de asma e o paciente da sinusite percebeu melhora total da secreção nas vias aéreas superiores. Mas ambos fizeram a mesma pergunta. Falaram assim, olha, embora eu tenha tirado tudo, todos os lácteos, eu tinha o hábito de consumir kefir de leite e eu parei até com isso porque eu não fiquei na dúvida se podia ou não podia, então eu deixei pra perguntar pro senhor hoje na consulta. Qual foi a minha resposta? Eu falei, olha, o de leite, tranquilo, pode usar porque as bactérias vão quebrar a caseína e tal, né? E aí os pacientes voltaram a tomar. Não deu um mês, ambos os pacientes mandaram uma mensagem falando que tinham piorado novamente, né? Da sinusite, o paciente número 1, e da asma, o paciente número 2. Então ali eu vi que, embora a teoria seja essa, né? De que a bactéria quebrará ali a caseína, nesses dois casos a prática, ela mostrou uma verdade diferente. Então eu não avalizo que os meus pacientes consumam kefir de leite desde essa situação aí típica que aconteceu com esses dois pacientes. Bom, Ivani, muito bem, você entendeu que existem colágenos diferentes para situações diferentes, tá? O colágeno tipo 2, que é o UC2, ele é mais vantajoso para as articulações, enquanto que o colágeno hidrolisado, os peptídeos de colágeno, né? Cistina, lisina, prolina, glicina, todos esses peptídeos de colágeno, eles servem para outras funções, principalmente pele, cabelo, unha. Pode tomar os dois concomitantemente sim, inclusive no mesmo momento se quiser, não tem problema nenhum. Existem alguns suplementos prontos já, que combinam tudo isso dentro do mesmo suplemento para o paciente tomar tudo junto. Porém, eu lembro você, se você ainda não assistiu o vídeo de colágeno, onde eu explico que somente o colágeno não fará a função se você não tiver os cofatores necessários para sintetizar o colágeno. E também, lembrando que alimentação hipoglicídica é a chave para você poder formar uma estrutura de colágeno com muito mais facilidade, tá bem? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo no grupinho de WhatsApp da família, dos amigos. Se ainda não estiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber toda segunda, quarta e sexta-feira um novo alerta de um novo vídeo sobre saúde para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.